Primeiro, feliz ano novo para todos, para você, Vanessa, nesse dia que inclusive comemoramos o Dia Mundial da Paz. Então, paz para todos, sobretudo. Olha, esses primeiros dias são dias de ajuste, dias de completar a nossa equipe, dia de cada secretário tomar ciência da sua pasta e, portanto, arrumar a casa, chegar e colocar como se fosse a dona de casa, colocar a mesa no lugar, as cadeiras no lugar, e, mais evidentemente, as ações não param, as ações da saúde, as ações da educação, as ações sociais, e todas essas já estão programadas sem interrupção de sequência das atividades, portanto, esperamos ajustar logo e começar a trabalhar mais efetivamente a partir da semana que vem. O senhor falou sobre terminar de compor a equipe. Ontem o senhor fez o anúncio do secretariado, mas ainda faltam seis pastas. O senhor está tendo dificuldade de encontrar nomes, né, pessoas para essas pastas? Não, nomes tem muitos, né, temos valores. Claro que a gente quer sempre o perfil adequado, mas eu diria que a costura política, já que nós tivemos o segundo turno, né, tivemos um tempo pequeno, essa realmente é que pega um pouco, porque quem tem segundo turno tem que fazer muitos compromissos de segundo turno também, já vem os compromissos de primeiro turno e assim demora mais um pouquinho. Mas nada que preocupa, as pastas terão pessoas respondendo por elas, enquanto o definitivo não seja estabelecido, então está tudo sob controle. Um nome importante para o senhor, é a da primeira-dama, né? Ela vai ter participação efetiva no governo, terá um cargo? Olha, Heloísa está comigo há 18 anos nesse embate, nunca teve cargo nenhum e sempre me acompanhou, né, voluntariamente, e na prefeitura não vai ser diferente. Vai ter lá o seu gabinete de primeira-dama, sem cargo comissionado, sem receber do poder público, mas vai trabalhar como eu, vou trabalhar na prefeitura. Acho que é assim que a comunidade espera e é assim que a gente quer começar o nosso governo. Pois é, a comissão de transição, né, montada pelo senhor, já divulgou o valor da dívida, né, de levantamento que foram feitos. A primeira ação do senhor, né, no início disso tudo, foi falar que vai ser um governo, assim, vai começar com cautela. O senhor vai começar cortando gastos? Como que isso vai ser possível, trabalhar cortando gastos? Olha, realmente a dívida deixada pela administração anterior é uma dívida que preocupa. São 69 milhões de dívidas chamadas flutuantes de curto prazo, mais 142 de dívidas fundadas, quer dizer, compromissos para o futuro. E, portanto, nós temos alguma dificuldade. Claro que vamos fazer revisão de todos os contratos, né, e o que puder economizar, nós economizaremos, porque dívida se paga com economia. Não tem dinheiro no governo do estado, governo federal, em qualquer outro lugar para pagar dívida. Dívida se faz com economia e assim faremos. Semana passada nós entrevistamos o prefeito Anderson Adalto, né, que fez um balanço sobre o governo dele, e ele falou que a dívida ficou porque tem obras em andamento, né. Então, são três grandes obras, iniciadas pela gestão passada, o projeto Água Viva, construção do hospital regional, e o projeto de mobilidade urbana. O senhor vai dar continuidade a elas, a forma como elas foram projetadas, elaboradas? Olha, o desafio nosso é dar continuidade a todas as obras que são importantes. Sem dúvida nenhuma, o Água Viva é uma obra muito importante, como o hospital regional, como a mobilidade urbana, que é o BRT, que tem pouca coisa feita, né. Vamos, evidentemente, fazer o terminal leste-oeste, como também o sudeste, o sudoeste. Essa proposta já está encaminhada, já a acompanhamos em Brasília, mas não tem ainda a definição de recurso. Então, nós daremos sequência, sim. E, é claro, cuidar do resto. Uberaba não pode ser apenas uma cidade fazer obras. Tem uma obra muito mais importante, que é cuidar das pessoas. Cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar da ação social, que também é cuidar das pessoas, da segurança pública. E os índices de Uberaba não são bons. Infelizmente, nós estamos com uma cidade com maiores índices de dengue, do interior do estado de Minas Gerais. Uberaba é campeã. O nosso IDEB, que mede o aprendizado dos alunos, também é o quarto pior entre as 50 maiores cidades de Minas Gerais. E a segurança pública, embora sejamos a oitava cidade em tamanho, nós somos a quinta cidade mais insegura do estado. Portanto, são desafios que nós vamos ter que enfrentar para melhorar os índices. O cidadão não quer marketing, o cidadão não quer só obra. O cidadão quer, sobretudo, resultado para a melhoria da sua qualidade de vida. O senhor falou sobre três coisas essenciais, saúde, segurança pública e educação. Com relação à segurança pública, já que, a princípio, é um dever do estado. Mas, é claro, a prefeitura pode agir. De que forma o senhor pretende agir, então, para dar essa sensação de segurança para as pessoas que estão cansadas de roubos, assaltos a residências, nas ruas? A segurança pública, constitucionalmente, é um dever do estado. Mas, ele é uma obrigação de cada cidadão. Se a gente deixa a porta da casa aberta, o ladrão entra, um roubo, ocupa a polícia, quer dizer, são gastos que poderiam ser evitados. Mas, nós queremos um bom entronzamento, tanto com o governo federal, com relação à polícia federal. É uma instituição que precisamos de uma atuação maior, aqui na nossa cidade de Uberaba. Com o governo do estado, através da polícia militar, polícia civil e todos os agregados, a essa área de segurança. A nossa guarda municipal, que pretendemos fortalecê-la para também prover segurança aos munícipes. E, portanto, são ações fundamentais que queremos desempenhar. Pois é, além dessas questões que o senhor falou, importantes das grandes obras, o prefeito Paulo Piau também terá que conviver com uma série de reivindicações da população em relação a problemas comunitários que já deveriam ter sido solucionados. A água jorra há quase três meses nesta rua do bairro Gameleira. A prefeitura cobra ações contra o desperdício, mas, nesse caso, o vazamento começou após uma obra do Codal. Deu um vazamento no dia domingo, três dias depois eles veem e consertou. Aí, no outro dia, é que arrebentou aquele buraco ali. Os carros passam e o buraco no asfalto só aumenta. A sujeira fica acumulada em frente à casa da moradora. Esse é o tipo de problema que minou durante a última gestão municipal. Quem vive o drama... O que eu quero é que soluciona, né? No bairro de Lourdes, zona leste de Uberaba, o problema é o mato, que cresce sem nenhum controle em áreas particulares. Nesse terreno, não existe muro e nem calçada. Nós esperamos que o novo prefeito tenha uma outra postura e resolva esse nosso problema aqui, que já é crônico. O matagal também serve para abrigo de roedores e animais peçonhentos. Segundo moradores aqui do bairro de Lourdes, nos últimos oito anos foram mortas oito cobras na área. Como não há solução pela prefeitura nem pelo proprietário do terreno, alguns vizinhos já se uniram para fazer a limpeza do local. Eu bati veneno para a minha conta, porque eu não aguentava o mato, certo? Agora, dessa vez agora, eu não estou disposto mais a gastar dinheiro. Para o morador que convive com o problema há dezoito anos, a melhor solução poderia partir do novo prefeito. Em vez de só multar o proprietário, limpar o terreno e mandar dobrar do valor, certo? Cobraria a limpeza do terreno também, mas a multa também seria uma solução mais viável, né? Ideias não faltam. Do outro lado da cidade, no bairro Fabrício, seu Dantas lamenta um problema que já dura dois anos. Na rua Portugal, onde mora, foi realizada em 2010 uma obra de recapiamento do asfalto. A construtora deixou uma vala de 60 centímetros para escoamento da água. O resultado, ele sabe melhor que ninguém explicar. Quando chove, enche de água a valeta de 60 centímetros, não tem para onde correr água. Enquanto a água não infiltra para debaixo do meu alicerce da minha casa, aí não acaba. As rachaduras na parede da garagem apareceram depois da obra. Segundo o morador, foram causadas pela infiltração da água que fica empoçada. Depois de tanto pedir uma solução, a paciência dele está quase esgotando. Se não ter solução, eu vou comprar um saco de areia, uma carroça de areia, uma carroça de brita e vou fazer de frente à minha casa a altura normal. Que é para não ficar água para abrir a estrutura da minha casa embaixo. É cedo ainda, né, prefeito? Mas já dá para adiantar alguma solução para esses pedidos dos moradores? Olha, os moradores têm toda razão. Uberaba, lamentavelmente, eu falei do índice da educação, da saúde, da segurança pública, se tivesse um índice para medir a sujeira de Uberaba, realmente seria um índice bastante elevado. Uberaba está suja, Uberaba não está bonita. Isso é uma obrigação única e exclusivamente do prefeito, né? Evidentemente da administração pública. Então, tem razão, temos que mudar o nosso comportamento de cuidar da cidade. E essa nova equipe já está ciente, porque colocamos tudo isso para os secretários, e também com relação ao Codal, né, a perda de água que chega em torno de 40%, água tratada, né, isso realmente é um índice inaceitável também, né, o morador tem toda razão. E mais um detalhe, o presidente do Codal, né, que vai ser o nosso ex-prefeito Luiz Guaritá Neto, né, vai ter um desafio muito grande. Fazer com que o Codal abra o buraco para corrigir a questão da água, mas não deixe ali um buraco. Uberaba virou a cidade bacada, né, o piso do asfalto de Uberaba realmente é uma coisa inaceitável também. Falta de procedimento, falta de treinamento para as pessoas para fazer o serviço correto, fazer uma compactação direito, colocar o asfalto e não deixar ali uma bacada que está esparramada por toda a cidade. Então, os moradores têm toda razão, a nossa obrigação é tentar corrigir todas essas falhas. Essa questão da água é recorrente aqui na nossa redação, chegar em reclamações, tanto de mina, né, escorrendo água, quanto de vazamento, em período, assim, de seca, né, de pouca chuva. Será necessário, talvez, trocar a tubulação? Como o senhor pretende resolver esse problema? Olha, a água é um desafio nosso, né, já faltou esse ano muita água na torneira da dona de casa. A campanha eleitoral foi toda permeada, né, por essa questão do abastecimento de água. É um projeto que temos que investir nos estudos iniciais, já tem vários estudos, compilar todos esses estudos, ver a fonte de abastecimento, mas, sobretudo, a partir da estação de tratamento de água, né, como corrigir essa perda, né. Claro que temos que furar o Beraba, né, as adutoras e o encanamento é velho, poderia muito bem a administração anterior, né, ter cuidado um pouco mais dessa questão. Mas ficou pra nós, vamos abraçar esse desafio também. Uma outra coisa que a gente viu na reportagem é sobre a questão dos buracos, né, também reclamação muito recorrente e, muitas vezes, os moradores questionam a qualidade do asfalto que é colocado. A Adena Município produz uma indústria de asfalto. Com relação a isso, tem alguma medida que pode ser tomada? Porque a gente vê, né, obra de recapeamento, tapa um buraco ali, muda o asfalto lá e depois volta o buraco. Eu só tenho uma certeza, né, o preço de contratação de uma obra dessa, mesmo que seja pra tapa um buraco, são preços compatíveis com uma obra boa. Se ela não está de qualidade, está faltando fiscalização, acontecendo alguma coisa por trás de tudo isso, né. Então, se a gente agir com correção e fiscalizando as empreiteiras, com certeza vai ter um trabalho melhor. Com relação ao mato alto também, a gente viu na reportagem muita reclamação, nas ruas as pessoas abordam a gente pra falar. Ah, pede pra ir lá na reportagem mostrar que o mato está 2 metros de altura, animal peçonhento, é perigoso. O morador deu uma sugestão de uma forma de cobrança, mas isso é um problema, assim mesmo, que atrapalha as pessoas, porque fica o mato alto. Outra questão, são calçadas irregulares, lotes vagos, abertos, né, que fogem a lei. Como que isso pode ser feito, assim, de forma que realmente funcione, né, que as pessoas respeitem? É, e a administração anterior também tomou a medida das multas. Terreno sujo, multa. Como disse ali o telespectador da Rede Globo, né, quer dizer, multa não resolve, não resolve mesmo. Alguns municípios têm adotado aquilo que ele disse, quer dizer, a própria prefeitura limpa e joga o custo na conta do contribuinte. É uma modalidade, temos que estudar, talvez isso possa funcionar melhor do que simplesmente multar o cidadão e deixar o próprio terreno da prefeitura sujo, o que não é justo. Prefeito, a gente, o MGTV, gostaria de fazer um convite para o senhor e também um compromisso, né. Em 2012, nós inauguramos o calendário do MGTV, né, os moradores solicitam a gente até ir lá mostrar um problema, a gente mostra, a reportagem, entrevista o secretário, né, quem for o responsável pela situação e que geralmente dá um prazo. Se compromete a resolver o problema em uma semana, um mês, três meses e a gente pede para assinar este calendário. O senhor se compromete, então, a administração de Uberaba a também participar desse calendário para as pessoas, né, em casa, terem uma resposta de quando aquele problema que tanto as aflige da data certa que ele vai ser resolvido? Olha, com certeza, assumo o compromisso, sim. Uberaba é uma cidade já grande e que o cidadão que está no sul não sabe o que está acontecendo no norte, portanto, através dos meios de comunicação e, sobretudo, a Rede Globo, né, poderá nos ajudar muito nisso, identificando problemas e também evidenciando tudo aquilo que é bem feito, né, pelo cidadão, pelos bairros, né, pelas entidades. E nós também temos esse compromisso de mostrar quando ele é feito. Exatamente. Então, eu acho uma iniciativa brilhante e a gente vai estar junto, com certeza. Muito obrigada, prefeito, por estar presente aqui no MGTV no primeiro dia do ano. Boa sorte para o senhor, né, que 2013 e os próximos quatro anos sejam muitas boas realizações para todos os uberabenses. Te desejo mesmo a todos os telespectadores e que Deus possa continuar abençoando a nossa querida Uberaba. Boa tarde. Boa tarde.